Amanhã, depois do Jornal Hoje, video show. A partir das três e meia da tarde, tem Barcelona e Roma. Um novo confronto, Itália e Espanha, nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Logo depois, para resolver um problema, Érico pode se meter em outro. Meu Deus, me ajuda. Que não seja pego, que eu não prejudique ninguém. Ninguém, ninguém. O Senhor sabe que a minha mãe depende de mim. Malhação. Vidas Brasileiras. Malhação.